Servidores do estado de São Paulo realizaram hoje um novo protesto em defesa da Previdência. O movimento votou a continuidade da greve iniciada em fevereiro deste ano. Acabamos de realizar a assembleia na frente da prefeitura, mais de 80 mil servidores e servidoras na cidade de São Paulo encaminhado em direção a marginal para mostrar para a cidade que os servidores e as servidoras estão parados porque o prefeito está falando que tem 2%, 2% dos servidores das 2.400 pessoas. Olha só o tanto de gente que nós temos aqui parado, ainda chegando, gente que tem já chegando na marginal Tietê. E esse movimento é para dizer que a gente é contra a reforma que o prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas, fez com o Fiscal Salário dos Trabalhadores, mas também já é uma luta e resistência, também contra a reforma nacional que o Bolsonaro quer fazer contra os trabalhadores da nação. Amanhã, dia 20, recebemos em assembleia, 10 horas da manhã na Praça da Sé, conjunta, a luta dos servidores municipais com toda a classe trabalhadora representada pelas centrais, amanhã na Praça da Sé, junto com a CUT em nossa central. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.